Música Estou aqui com José Vonei na Bepo que vai contar as novidades da marca para a Automec O que tem de novo nesse stand e o que estará nas gôndolas nos próximos meses? Na verdade o que nós estamos trazendo para a feira são as geladeiras, as geladeiras multiuso, pivot para uso geral Ou seja, para vans, para micro-ônibus, para picapes, para o cara que quer fazer um passeio, ele quer fazer uma pescaria Então ele leva seus pertences, leva seus frios, ela faz gelo, é uma geladeira legal porque ela tem um compartimento de freezer Então nós temos aqui, por exemplo, a parte superior que você consegue ter a parte de gelos, a parte de, você pode botar carne, pode botar as coisas para você manter Ou peixe, né? Porque você vai fazer uma pescaria, né? Você pode ter... é legal, um produto bem atual Esse produto já está disponível no mercado ou já começa depois da feira? Começa depois da feira Vou fazer uma pergunta embaraçosa, o preço você tem? Porque quem está vendo quer saber disso daí O preço, na verdade, nós não temos assim o preço oficializado, o preço finalizado Porque vai depender, claro, com certeza agora, porque nós temos o preço para várias camadas Temos clientes com distribuidores, né? Nós vamos ter preço para distribuidor Não vamos ter preço para o consumidor final Temos clientes com distribuidores, né? 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 Obrigado.